Pesquisadora em saúde pela UFRJ, Cristina Barros, explica os detalhes desta paralisação. Esta semana recebemos a notícia de uma interrupção nos testes da vacina da Covid na Inglaterra. Exatamente a vacina que a gente vinha acompanhando tem sido desenvolvida em parceria com o Brasil e o mundo tem a maior expectativa de que fique pronta mais brevemente. As pessoas se preocuparam muito, mas o importante é a gente entender que esse é o processo normal do desenvolvimento de qualquer medicamento e de qualquer vacina. É exatamente por isso que existem as fases. E esta vacina, assim como várias outras, estão na chamada fase 3, quando você amplia a testagem ao invés de algumas dezenas ou centenas para milhares de pessoas. Primeiro, a gente já sabe que ela é segura, mas a gente precisa ter certeza que ela evita que a gente tenha a doença para a qual ela se destina. Mas, além disso, quando a gente amplia a base de testagens com milhares de pessoas, a gente começa a ter um maior número de pessoas expostas e é maior a chance de aparecerem os chamados eventos adversos. É exatamente o que aconteceu, por isso é feita uma pausa para se entender se ele está diretamente relacionado à vacina, se é por alguma causa que pode se repetir numa população maior ou até mesmo se é preciso voltar e se refazer alguma parte técnica da vacina. É um processo natural que dá segurança. Por isso, então, é importante aguardarmos com muita responsabilidade o nosso comportamento pela vacina até que ela chegue e seja segura. E aí E aí